Mas eu queria ainda voltar o lance do globalismo e a nova ordem mundial. Porque muita gente fala sobre isso, né? E qual que é o final disso daí? É realmente ter uma moeda... Porque o Bitcoin caminha também para ser uma moeda mundial e atender aos interesses do globalismo. O ouro não era uma moeda mundial? Era. Mas era só usava ouro ou usava prata e cobre também? Também. Você acha que o ouro vai deixar de existir no futuro? Vai deixar de ter valor? Inclusive, pessoal, por que o Bitcoin não vai ser trocado por outra moeda? Por quê? O primeiro metal a ser usado como meio de troca era o cobre, né? Muito antes do ouro valer dinheiro, né? Isso foi um processo. A idade do cobre, porra, 6, 7 mil anos atrás, o cobre já era dinheiro. E o ouro não era, né? Quando o ouro passou a ser adotado em massa... Em sociedade que usava até concha, né? De forma de troca. A Índia e a China foram destruídos financeiramente porque se recusaram a aceitar o ouro. Coisa de 30, 40 anos de diferença. Porque a prata tinha uma elasticidade maior, ela é menos escassa. O cara aceitava mais a prata do que o ouro, tiraram todo o ouro deles e aí ficaram com uma porra que não valia nada, né? Entendi. É isso. A probabilidade de aparecer um metal que substitua o ouro é a mesma que apareça uma criptomoeda que substitua o bitcoin pela mesma razão. Efeito rede e stock to flow, a escassez. Mas pra você substituir uma coisa que já existe, tem que ser muito superior e não é equivalente um pouco melhor, não é isso? É. Então, você imagina que no futuro vai ter o bitcoin e vai ter uma moeda... Em nosso tempo de vida eu acho que ainda vai existir moedas fiduciárias. É. Eu acredito, inclusive, que os Estados Unidos, até 2033, vai fazer a mesma coisa com o bitcoin que fez com ouro em 33. Esses ETFs já sugaram quase 4% dos bitcoins. Fora os ETFs, tem um montão de bitcoin. É, Excited Trade Fund. São produtos financeiros que solucionam o problema da custódia. Uma empresa pra comprar bitcoin no passado. Alguém, um sócio ou um empregado tinha que ter a chave que podia roubar o bitcoin. Hoje em dia, você pode comprar um produto de bitcoin na bolsa brasileira. Tem vários. Tem ETFs, inclusive, brasileiros. Tem ETFs, tem Vale, tem Vale ETF americano na bolsa brasileira. Você tá pagando empresa pra fazer uma custódia corporativa, que várias pessoas têm partes de chaves. Inclusive, tem seguro e tudo mais. Existe um esquema de segurança que você não precisa encarar ou parar na custódia. Inclusive, o curso que eu ofereço na Hotmart. Bitcoin, Blackpill, bota aí na Hotmart. Espero esse ano um dos passos de deixar a Big Tech, é deixar de dar dinheiro à Hotmart. Ensina a fazer autocustódia. A Polícia Federal, o sequestrador, brocar essa casa e não roubar um real seu. Tá protegido. Isso você tá na sua cabeça, a sua riqueza. Você consegue tirar ouro da Venezuela? Você consegue tirar ouro da ditadura? Bolo de real, toda semana tá tendo um venezuelano que a Polícia Federal toma 50, 100 mil dólares que não tem origem do dinheiro. Não tem na fronteira? O cara tá saindo de um país sem lei, ele vai ter recibo do negócio que ele vendeu a casa dele? Pois é. Como é que vai sair? Conheci vários ucranianos que saíram com 5 gerações de acumulação na cabeça deles no cartão perfurado. Você falou Blackpill? O que é Blackpill? O treinamento Bitcoin Blackpill é um treinamento que tem na internet. O Redpill é o livro. E o Blackpill é o treinamento de autocustódia. No mundo masculinista. A Redpill é você entender que o discurso oficial é mentira. Se você tratar a mulher como o desenho da Disney manda, você vai ser o otário, o amiguinho, não é isso? Ou a princesa. Você vai ser a princesa, exatamente. E no masculinismo, o Blackpill é a compreensão de que não apenas as coisas não são como lhe contaram, como não tem mulher pra maioria dos caras, não é isso? Como assim? Tem mulher decente pra maioria dos caras? O que é mulher decente? Pra Jesus, se você teve mais de um marido, você não tem segunda chance, não é isso? Repudiada sem culpa, não tem segunda chance, não é isso? Tem mulher decente, disposta a obedecer e honrar homem pra maioria dos homens? Pronto, vamos só pro Antigo Testamento. Não vamos nem considerar se a mulher rodada ainda serve pra ser esposa. Só voltando pro Antigo Testamento. A mulher das mulheres querem ser obedientes a homem? Hoje em dia? Sim. Acho que não. Pois é. Tem mulher pra maioria dos caras? Depende do que o cara quer. O Blackpill, no masculinismo, é a realização de que a maioria dos caras não vão conseguir o que foi prometido durante toda a vida. O cara vai ficar sozinho? Você pode mudar de sistema, né? Como assim mudar de sistema? É, ou você... É isso. Se a maioria dos caras não vão ter mulher, você vai ter que deixar de ser a maioria, não é isso? Ou entrar em outro jogo, não é isso? E qual é o outro jogo? O que é MGTOW? Você já pegou vários MGTOW aqui na entrevista. O que é MGTOW? O MGTOW não é filosofia. O MGTOW é um estilo de vida. É não fazer com que o objetivo da sua vida... Homem seguir sozinho com o que é? Não, é simplesmente o cara reconhecer que o objetivo da vida dele não tem que ser ter filhos e nem ter vagina, ter mulher. Jesus tinha como objetivo da vida casar e ter filhos? Não. Os santos tinham... O objetivo deles era casar e ter filhos? Então eles eram MGTOW, não é isso? Jesus era MGTOW. Jesus era MGTOW? Tem coisas maiores na vida que inclusive valem mais a pena, não é isso? Pra algumas... Depende da sua vocação real, não é isso ou não? Ou não? Depende da vocação real. É, eu não tenho a sua vocação, não. É isso, o cara magnata, milionário, garanhão como você pode ter 5 esposas se quiser e 10 filhos, não é isso? Talvez eu tenha. É isso, mas a maioria dos caras tem a oportunidade de fazer isso? Não. Mas vale a pena ficar dando murro em ponta de faca? Ficar querendo casar com mulher casada? Puxando o saco de mulher casada? Mas se o cara quer ter um relacionamento e não consegue, aí como faz? Ele tem que avaliar a situação dele. O LENI talvez seja o MGTOW, porque o LENI tá na pista aí, né? É, tô na pista, tô sem relacionamento há um tempinho já. Mas não usa aplicativo de sexo, não é isso? Não, não. Não usa aplicativo de sexo não, velho? Não. Já usou? Já usei... Você tem Instagram? É que eu tive uma experiência ruim nesses aplicativos de encontro, né? Então aí eu abogado. Mas Instagram é aplicativo de sexo, não é isso? Ah, eu não uso pra isso. É softball aquilo ali, porra. Você não troca ideia com mulher? Instagram é aplicativo de sexo? Eu troco, mas é que eu não uso pra isso o Instagram, né? Eu uso pra... Eu não uso o quê, rapaz? Você não manda, ó, sumida, cadê você? Aquela velha amiga. É, LENI, não mente pra nós, LENI. Rapaz, minha mãe tinha um primo... Começa a curtir sua foto de biquíni da menina. Minha mãe tinha um primo, eu nem sei se o cara tá vivo ainda, chamava Reginaldo Agulha, morava aqui em São Paulo. O cara tinha um objetivo de todos os mulheres que ele beijou, ele comeu. Aí ele pegou todos os mulheres que ele beijou e não comeu, porque o cara é da época que beijava e não comia, né? Aí ele foi no Instagram procurando um por um, a viúva, opa, vou lá, separada, vou lá, não sei o que lá, o cara foi cortando e tal. O cara foi atrás do passado, LENI. Isso, o moleque ele beijou há 50 anos atrás, e não, agora eu vou comer, né? LENI, ó, tá aí uma missão. Ô, viúva, morreu, opa, opa, o que é meu Instagram, o que é meu nome de luto, não sei o que lá, pelo meu marido, opa, não é isso ou não? Separou, opa, não é isso ou não? Mas, Renato, é meio trícico o que você tá falando, cara, se não tem mulher pra todo mundo, o cara... Não, o Reginaldo é um lascador, pô, mas eu tô dizendo que ele queria fazer o serviço completo e não ter se arrependido de não ter ENEIS ou não? Mas tem gente que tem relacionamento aberto, que tem outro tipo de relacionamento e topa as paradas. O quê? Não, tem gente que tem... Pagando 50, 100 reais? É. Não, é isso, mas o objetivo da maioria dos homens é ser amado. Se o objetivo do homem fosse realmente penetração, não existia olifões. Olifões vende penetração? Não. Vende atenção, não é isso? É. Tem gente que tá pagando agora um dólar por minuto por atenção de bote de inteligência artificial de artista, não é isso? Total. Você vai ficar fingindo que você tá conversando com o bote da mulher, não é isso? Isso revela o quê? O cara quer ser amado, não é isso? É. É Lady Buford, não é isso? Que é o negócio... Nenhum homem nunca vai ser amado como ele espera, não é isso? O quê? Tem isso? Tem. É da psicologia, é. Mas você, por exemplo, você é casado? Você tem namorado? Sou casado, mas eu não espero o amor de minha mulher, não. Eu só espero que ela me honra e me obedeça. Quem tem dever de amar sou eu, não é isso? Como assim? Se a mulher vier com um negócio de conversa, ah, eu não te amo, não sei o que. Você tem a obrigação de me obedecer e me honrar, não é isso? É. Não é isso que você tem que dizer pro guri ou não? Pra mulher ou não? Pra mulher também? Lógico. Ela não tem a obrigação de me amar? Não, uma, zero. Ela tem a obrigação de te obedecer e te honrar. Honrar primeiro, depois obedecer, não é isso? O que seria honrar? Se você ordenar com sua mulher, se prostitua pra botar comida dentro de casa, ela vai dizer não, é honrar primeiro, não é isso? Ah, tá. Se você ordenar com sua mulher, a gente vai pro... Eu tô precisando de uma coisa diferente. A gente vai pro... Mas swing, como vocês chamam aqui? Swing. Ela diz, não, isso aí não, eu tenho que honrar, não é isso ou não? Eu tenho que me honrar primeiro antes de obedecer você, não é isso ou não? Hein? Ou não? Tem a parte lá. Se o rapaz chegasse pra sua mãe e dissesse assim, vamos pro swing, o certo era ela dizer o quê? Negativo, não é isso ou não? Claro. Não, negativo. Porra, você tá maluco? Porra, eu tenho que lhe obedecer, mas honrar primeiro, não é isso ou não? Hein? Ou não? Hein? Entendi. Entendi. E... Não é isso que tem escrito lá? É. Só que enganaram a gente. Não enganaram a gente? Não disseram que a mulher tinha que amar o marido? Que você tem que casar por amor? Ah, mas eu acredito nisso. Que todo tipo de amor vale a pena? Mas eu acredito nisso. Você acredita que o que importa é ser feliz? É. Esse é o mandamento satânico do diabo, eu até lembro. Não, não, peraí, peraí. Sim. O que importa é ser feliz, mas tem regras, não é? Senão eu posso roubar, matar pra ser feliz e não... No Pai Nosso, você renuncia a sua vontade só pra fazer a vontade de Deus. É. Você não tem vontade, você não tem direito de querer porra nenhuma. Se você quiser servir a Deus, senão você serve o diabo e tudo que queres é tudo da lei, não é isso? É. É o que importa é ser feliz, é o mandamento satânico. Mas... A história de Romeu e Julieta, eles foram pro Lago de Fogo, é uma história fictícia, mas se fosse real. Eles iam pra onde? Pro céu ou pro inferno? Segundo a Bíblia, pro inferno, mas eu não acredito que... É o ideal romântico, não é isso? É. O amor romântico é satânico. Mas qual é o tipo de amor, então, que é o certo? Porque acredito num amor romântico. Senão eu desisto da vida. É, se eu ordenar uma tartaruga voar, quem tá errado é uma tartaruga. Você vai esperar alguma coisa de uma mulher que não dá na natureza dela, porra? Hein? O quê? Mas de onde você tirou que a mulher não consegue amar? Não disse isso, mas Deus não ordenou ela a fazer isso. Por que Deus ordenou a você e não a ela? Deus te ordenou a amar ela como sua própria carne. E não tem da mulher? É, o rabo vai descer. Ah, tá. E não amar. O seu desejo não é pra você gozar. O seu desejo é para o seu marido, vírgula, que a governará. Não é isso que tem lá ou não? Chama uma mulher agora pra descer aí. O quê? Eu quero saber se ela me ama ou se ela... Não, o desejo dela não é pra ela gozar. Não, ela é pra fazer você gozar. É pra o seu marido que a governará. É isso que tem escrito no primeiro livro da Bíblia. Não tem isso lá no Gênesis? Eu tô errado. O quê? Eu tô... A gente tá errado em fazer a mulher gozar? Não tem? Não, pô. Você faz a mulher gozar se você quiser. Não é isso? Isso é um favor que você tá fazendo a ela, não é isso ou não? Inclusive, o certo é você querer que ela goze, porque você tem que amar ela como a seu próprio corpo. Ela é parte de você, não é isso ou não? É. Se você empurrar a doença nela, seu filho vai ter doença, não é isso ou não? Exato. Ela é parte de sua carne, não é isso? Isso. Você tem que querer isso. Mas não é direito dela receber, não é isso? É. É nosso direito a salvação? Você merece ser salvo? Não. Você merece logo de fogo, fila da puta, eu também, não é isso ou não? É. Mas... Pelo sacrifício de Cristo... Ele é tão bom que ele nos dá, não é isso ou não? Exatamente. Mas essa parte da mulher não precisa amar é que eu não tô entendendo, cara. Se você ama a sua mulher, a sua mulher... Você lembra do Pequeno Príncipe, o Rei do Universo? Sim. Me peça qualquer coisa que eu lhe dou. Eu quero um pó do sol agora, não. É 6,45. Se eu pedisse antes, eu não seria o Rei do Universo, não é isso? Você tem que aceitar a natureza das coisas, amar Deus sobre todas as coisas, na minha opinião, é isso. É aceitar, não querer coisas que sejam impossíveis. Quem deseja algo que é absolutamente impossível, serve a quem? Quem quer uma... Quem nasceu com pênis e quer ser mulher, serve a quem? Aí... Ele quer uma coisa que é contra o que Deus determinou, não é isso? Ele tá servindo a vontade dele ou a vontade de Deus? Tem o que no Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa vontade, não tem umas vontades, não é isso? Se você tem medo, se você tem ansiedade, é porque você ainda tá ligado à sua vontade. Se você entregou a vontade a Ele e se você morrer, venceu. Nada que pode acontecer piora a situação pra você, não é isso? Mas qual que é o propósito da vida da gente, então? Existem dois propósitos na nossa vida. O principal propósito, em primeiro lugar, é se santificar. É cada dia você tentar ser melhor do que o anterior, não é isso? E o segundo propósito é a última ordem de Jesus antes de subir aos céus. Pregar toda a criatura que eu tô fazendo aqui. Eu tô aumentando a chance de eu morrer, minha família, minha mulher, meus filhos serem sequestrados, torturados até a morte, pra eu estar aqui, não é isso? É. É de pregar toda a criatura. Dizer, olha, você não precisa ser o escravo. A maioria das pessoas vão pro inferno. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. Mas você acredita em inferno mesmo, de uma danação? Eu já estive no inferno. Como assim? Você nunca entrou numa cadeia, não? Aquilo ali é inferno, não é isso? A salvação em um aspecto salva você. Mas você acha que o inferno é aqui na Terra ou tem uma danação? Você acha o Nefarius? Assisti, cara. E o inferno é um lugar ou é na sua cabeça? Existe essa pergunta em Nefarius? Ele fala lá. Os dois. É? Existe inferno. Você pode estar no inferno, na sua cabeça, porque a felicidade é dentro da gente, não é uma coisa externa. O cara pode estar na cadeia feliz pra caralho, não é isso ou não? É. E pode estar na praia. Os grandes artistas aí tinham todos os pênis, vaginas que eles quisessem na vida e se matam, não é isso ou não? É. Os cientes de droga se matam. Como é? Os caras mais ricos aí, bilionários, não se matam. Artistas de televisão, todo mundo pagando pau pro cara. O cara tem tudo e se mata, não é isso? É isso. O inferno é ambos. Ele é um lugar e ele é um estado espiritual e mental. A salvação física, mental e espiritual, uma coisa leva à outra. O cara que tá passando fome, que tá sentindo dor crônica, o cara... É muito difícil pro cara ter salvação espiritual, porque você tá bem psicologicamente com dor, porra. Não é isso? Total. Hein? É isso que eu tô dizendo. Eu não ofereço aqui salvação espiritual. Esse que eu ofereço é Jesus e Espírito Santo. O que eu ofereço aqui é salvação financeira. Ela tem lá na Bíblia. Vocês serão presos, perseguidos e mortos em meu nome. Não tem roubados. Se você for roubado a partir de hoje, é porque você não leu o livro grátis, não fez o tutorial grátis, não pesquisou como é que faz autocustódia e bitcoin, não é isso? Porque a tecnologia existe. E se você tá me ouvindo aqui, a providência te fez saber que existe, não é isso? Inclusive a fonte, sei lá, direto, né? E antes do bitcoin, então era impossível você ser livre nesse sentido? Era possível, mas é mais difícil. Como que fazia? É fácil você comprar pedras preciosas? Não. Você precisa estudar pra caramba, né? Pra saber se é uma pedra, não sei o que é. É uma coisa restrita. Você consegue sair do Brasil com pedras sempre preciosas e conheci muita gente que viajou, fez descaminho, chegava lá e vendia a três, quatro vezes mais caro no exterior, não é isso? Agora você tem que conhecer, você tem que saber onde compra, saber onde vende. É fácil comprar e vender ouro? Você sabe o magnetismo do ouro, a pureza do ouro? Não, não mudei nada. Você acha que as pessoas vão voltar a saber isso? Quando acabar o dinheiro físico, isso é uma coisa da nossa década, eles vão comprar cocaína no Pix, escama de cocaína no Pix, o jogo do bicho vai pagar no Pix o prêmio? Ou vai acabar o jogo do bicho? O que você acha? Tô lhe perguntando, eu acho que vai ser tudo criptomoeda. Vão ser sintéticos, hipercolateralizados em real. Toda economia negra e cinza, ela vai sair do controle do Estado, mas ela não vai deixar de existir. Foi o que eu perguntei, o Uber acabar aqui agora. Eles inventaram que o Uber tem que pagar imposto, não sei o que lá, relação trabalhista. CLT e tudo mais. Alguém vai abrir uma empresa no exterior e meter o aplicativo ou o site aqui? Vai. E vai bombar ou não vai? Vai. Pois é. Aí o cara derruba a empresa no exterior, o cara mete na nuvem. Smart Contra, como é que vai derrubar? A galera vai querer o iFood, Uber, sem pagar imposto nenhum. Todo abuso de poder leva a sua destruição. Quando os caras começam a imprimir moeda, vai ter uma hora que a população não vai querer mais tocar naquela porcaria, não é isso? E por quê? Porque não vale mais nada? Porque não vale mais nada. Nem na Venezuela ninguém quer mais Bolívia. Você chega na Argentina e é dólar a dólar, eles querem peso? É. Hein? E se o governo abusar do direito dele e irregular, ele vai perder o controle mais nesse setor, não é isso? Você conhece Curva de Laffer? Não. O que que é? É um dos conceitos econômicos que demonstra que a partir de um certo percentual, você arrecada menos. Se você cobrar 100% de imposto de renda, alguém vai querer trabalhar? Não, claro que não. Só que não precisa ser 100%, né? 100% seria arrecadação zero, né? É. Depois de um certo alíquota, você não vai trabalhar. Ou o cara sai do mercado regulado, ou ele não provoca o fato gerador, não é isso? O governo brasileiro já entrou nessa fase. Lula já passou da curva de Laffer. Ele tá aumentando alíquotas de impostos, tá tributando mais, aumentando a carga tributária, e em termos reais arrecadando menos. Por quê? Porque a galera acha um jeito de não pagar. Pô, deixa de cometer o ato gerador, o fato gerador. Não se importou menos coisa no Brasil, depois que eles apertaram a chá e a porra toda? Shopping, não sei o quê. A produtividade do brasileiro, tendo acesso a menos coisas importadas, aumenta ou diminui? Diminui. Da cabeleleira, do pé de cura, não sei o quê. O cara não entende isso. Às vezes uma besteirinha, uma colher e tal, uma ferramenta do pedreiro. Você reduz a produtividade do encanador, do marceneiro, do pedreiro, não é isso? É.